A oração é perder-se em Deus, esquecer-se, encontrar-se em Deus, é o consumir-se de amor por Ele. A verdadeira oração, segundo o Padre Pio, a mais perfeita, é aquela em que a alma deseja de todos os modos se unir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que não haja preocupações e problemas materiais, muito pelo contrário. Mas para que tudo se alinhe, as palavras de Jesus são muito diretas. Só uma coisa é necessária. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, seja o dado de Jesus e Maria, seja boa noite a todos.